Fala galera, aqui é Trevisan Gamer e eu vim aqui gravar mais dois baús aí que da última vez eu fiquei devendo para vocês né então vamos tentar gravar agora mas antes de gravar galera eu queria mandar um grande abraço a todos que estão vindo assistir meus vídeos quero mandar um abraço para o Lipe! Lipe que mandou a gente falar manda um salve para mim no próximo vídeo prometi para ele lá respondi que ia mandar um salve para o Lipe! Lipe tá mandado o seu salve meu amigo obrigado tá aqui assistindo o canal do Trevisan Gamer e também eu quero agradecer a você também I Love Fotografia que sempre tá aqui Super Giga a galera que tá participando o Manco XD que também tem canal galera muitos dessas pessoas que eu falo estão aí na descrição tem canal é só você ir lá seguir ou se inscrever no canal da pessoa eu descrevo aqui são todos parceiros do Trevisan aqui conto muito com vocês e conto com vocês aqui se inscrevendo aqui no canal do Trevisan Games se você quiser ver mais Clash Royale se você quiser ver Os Ears New Dawn se você quiser ver qualquer coisa aí que o Trevisan joga muita gente muita coisa que o Trevisan joga né meu Battlefield faz tempo que eu não jogo Battlefield mas tô sem live fazer o que temos que fazer o que dá galera vamos jogar aqui uma partidinha então clássica vamos ver se tem alguém aqui no bate-papo o Lord Gabriel promoveu Super Giga que legal tá promovendo todo mundo aí eu vou jogar vamos ver se o Lord Gabriel joga já que ele está aí é eu vou convidar meu amigo Lord Gabriel para participar aqui da Live o que estão online eu sempre chamo as pessoas que estão aqui jogando e ele entrou galera vamos jogar Lord Gabriel beleza vamos ganhar não vamos fazer feio por favor não devemos fazer feio meu amigo agora a televisão está aí nossa que é Merlin eu vou colocar aqui ele colocou um lá eu coloco outro aqui e já vou lá no carinha dele com certeza temos que detonar caraca mano negócio tá osso aqui vou destruir já vou jogar aqui aproveitar jogar os carinha ali para matar robocop do cara o cara os cara tá brincadeira não maluco os cara não tá brincadeira não aí ó coisa que é o bicho é louco ele já jogou ali eu já vou jogar meu minha bruxa vamos jogar bruxa tá precisando evoluir né cara essa bruxinha tá fraca já em tá precisando merece uma evolução e bruxa ajuda nós bruxa bom vou mandar meu meu balão aqui já que eu tenho o não sei se ele é ele não deve ser muito forte não galera mas eu vou atacar com ele já que nossa lá é tomou porrada tomou porrada assim não foi fácil não galera o cara ali tá tá de brincadeira Lord Gabriel nós estamos perdendo meu amigo que que é isso parceiro não podemos fazer feio tá feio nossa lá vamos perder mais uma que esse jeito tá tá foda em desculpe palavreado mas desculpa nós aí é ai 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 nós vamos perder não podemos fazer muito feio muito feito que perdeu acho que a gente vai mesmo então mas tudo pode virar galera tudo pode mudar aí eu vou ter que ter fé tem que ter fé tem que ter fé com essa barba com essa barba vamos ver como é que vai e já soltou robocop de novo que isso robocop que é coisa feia galera não é para brincadeira ele não meu dragãozinho não está para osso em cima dele ali a gente vai se perder aqui mano do céu a coisa tá feia vou matar a maioria pelo menos eu matei a maioria o dragãozinho já foi por que que abo ali ó vou pôr uma casica aqui para ajudar ela tá forte também e com certeza a gente se ferra aqui mano do céu cara tá tá difícil negócio aqui meu tá difícil tá difícil ninguém chega a lugar nenhum só que eles já destruíram dois duas coisas nossas aí e a gente não destruiu nenhuma deles ainda hein tá difícil negócio aqui eu vou jogar essa arqueira aqui primeiro ela tenta fazer alguma coisa ali minha filha vai filha acelera aí vambora nós não chegamos a lugar nenhum hein vou jogar a minha feiticeira ali minha bruxa bruxa feiteceira faz um feitiço aí fica a gente precisa ganhar acabou acabou e perdemos ei lord gabriel você não deu sorte não comigo aí ai ai vamos jogar mais uma vamos jogar mais um pô preciso ganhar aqui né aí vocês estão de brincadeira com o trevisan aqui recebi uma cabana de goblin cr7 valeu cr7 participou da live em valeu obrigado vamos lá lord gabriel vamos ganhar pô não vamos fazer feio aqui pro clã não já tô perdendo pra caralho tô lutando tô lutando portanto a gente tá toda a toda aí jogando com a galera fazendo amizades lord gabriel está com o seu feiticeiro poderoso robocop 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 conto com você soltando aquele robocop robocop gay ai 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 eu sei ai 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 o robocop gay vamos soltar todo mundo aqui solta lá solta solta fogo vai o balãozinho meu não vale nada rapaz não vale nada vamos enfim tem que ganhar desses caras aqui que não tampa brincadeira ai solta ai os 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 dinossauros ou sei lá o que que é isso ai bichinho azul ai que tá fazendo muita loucura loucura que que é isso galera olha o trevisan tá louco endoidou de vez mesmo hein trevisan endoidou tá difícil galera não tá fácil não level 7 já começa a pegar uns cara bem cheio da da marra aqui meu e é complicado aqui essas e o lord gabriel ele é também tem um nível alto aqui eu acabo misturando com ele ali meu nível 4 4 5 não sei galera eu falei que eu era level que eu estava na arena 3 mentira eu estou na arena 4 o último vídeo me enganei aí me desculpem galera porque eu falei errado nem eu sabia que eu estava na 4 e meu deus do céu o negócio aqui tá ferrado joga o baú da felicidade e os globens da felicidade fazem aquela loucura loucura meus goblins nossa agora agora vai hein ele tá no level 3 balãozinho dele lá o balãozinho dele lá é osso rapaz é mole não eu vou soltar aqui atrás porque daí dá tempo de subir fazer o que não tem o que fazer tem que ajudar a me defender aqui atrás ó vou pôr a cabaninha ali a cabaninha que eu mais posso fazer aqui vou ajudar ajuda a cabana a cabana novo sucesso sucesso vamos lá galera vou jogar o balão mesmo eu sei que é fraco mas pelo menos ele ele põe um pouquinho de presença aí já vou soltar as frechas aqui para matar os caras lá e já vou pôr meus bichinhos nossa level 7 ali velho não vai dar nem pro cheiro essa bagaça vamos lá rapaz nossa o que que é esse rapaz do bumerangue meu tem os caras do bumerangue aí nunca vi ai ferrou-se tudo agora tem o cara com os bumerangue nossa ai já foi sim é o cara é louco velho nossa estamos ferrados bicho tá maluco velho estão saindo do chão aqui ó danou-se danou-se danou-se-se e já era tá difícil de mostrar uma ganhada para vocês aí né não ganha foi bom foi bom Lord Gabriel nós estamos só perdendo é tão fazendo fake nessa Lord Gabriel temos que ganhar uma ver o que ele disse aqui não disse mais nada vamos jogar Lord Gabriel bora vamos ganhar uma pô que isso não posso fazer feio assim em seguida não coisa feia coisa feia trevisão tá muito louco mãe de seis aí vem falar esse cara é louco trevisão é o cara da paz tá ligado fica tranquila minha senhora que trevisão é gente boa vamos lá vamos lá vamos lá Lord Gabriel vamos ganhar essa bagaça aqui nossa oito a não dá cara não dá Lord Gabriel só me ferra eu não ganho uma com ele que que é isso vai agora dá em agora dá mas não ganha não ganha por nada ele fica soltando só uns carinha aí de moedinha solta a moeda não solta a nota de dois real dois real é bichinha aí nossa que que é isso ah não achei que era uma espada do tamanho de um dedo ali que 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 jogando clash royale jogando clash royale jogando clash royale uma uma só já é o suficiente para o trevisão ficar feliz aqui feliz o trevisão vai ficar feliz se ganhar uma partidinha ah não vem um cara para jogar ele jogou dois dois cara forte ali isso joga lá porque aqui desse lado aqui eu tô feio na bagaça não consigo lá o inimigo já destruiu uma nossa não destruiu nada dele ainda meu só que prestando atenção agora hein só de prestando nossa lá o cara tá armado mesmo armado e perigoso tá devagar o negócio aqui meu Deus celeta a televisão tá até concentrado conseguimos destruir uma 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 rede uma uma cabaninha né uma rede é aqui agora uma cabana e eu não curti pegar esse cara aí não esse balãozinho número um aí caiu e não deu certo será que vai agora será que vai será que vai será que vai ou não vai agora vai 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 vamos lá galera vamos lá tem que dar sorte agora tem que acertar pelo menos uma pelo menos uma galera joga a cabaninha aí que a cabaninha a cabaninha você vai ajudar a cabaninha a cabaninha ajuda a trevisão vai ixa lá duas 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 e joga fogo na minha cabana os desgramado rapaz olha que filho de uma mãe vai lá o urso vou jogar minha minha outra mulher aqui também para ajudar e fazer fazer bagunça lá galera fazer bagunça isso joga o poderoso lá que eu vou jogar eu vou jogar esse cara aqui ó isso detona esse carinha baixinho esse anão de jardim aí não pode ficar assim não vai lá meus anão voa no barril voa no barril puxa vida estou triste Lord Gabriel muito triste muito porque você participou comigo está participando e nós não ganhamos nenhuma partida meu amigo tem que ser agora é agora a última chance da gente ganhar alguma coisa aqui tem que ser agora pense positivo Lord Gabriel escute meus pensamentos agora vamos lá vai o cara já chegou jogando o cara eu não sei rapaz começa antes de começar eu aqui então estou louco assim não dá né meu assim não dá vou jogar o balão ali o balão que não serve para nada pelo menos atrapalha olha aí já derrubaram tudo aqui nossa não vai ser dessa vez e eu vou ter que vou ter que postar isso não lá rapaz meu balão chegou lá rapaz nem acredito chegou lá e morreu arrancou até alguma coisa lá pelo menos chegou lá e soltou a bomba né meu isso Lord Gabriel vamos que vai vai que dá 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 tem que ter fé ela soltou o beado o que que é isso aí rapaz é o beado aquele cara ali mano do beado o que que é isso tem um cara correndo pelado ali mano o que os cara é fogo na bagaça mano o que que é isso aí vai lá bebê eu vou soltar você vou soltar você vou soltar você vou soltar vou soltar vou soltar vou soltar você aqui em cima e não deu certo minha tática 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 não deu certo vai lá cara vai lá vai vai com fé mano vai com fé e vai com fé eu vou a fé não costuma falhar vamos lá vamos lá vamos lá vai vai nossa tomou tiro tomou tiro vai lá você agora vai lá não tem tem que ganhar essa cara tem que ganhar você tá de sacanagem aí você tá de brincanagem com nós né nossa só tem miserável temos dois nossa o cara tá lá parece tá tirando sardo em nós aqui possível não tá jogou um tronco ali mano que que é isso de tronco pareceu aqui do nada cara só vem os caras aqui que não serve para nada aí ó agora nós vamos para o pila solta alguma coisa aqui Gabriel isso puxa vida viu vai luta com essa princesa aí sei lá que que é isso aí essa bruxa bruxa maldita nossa nossa agora danou-se vai para lá barril e 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 Obrigado por ter participado aqui. Valeu, parceiro. Perdemos aí duas. A última nós ganhamos aqui. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Foram duas derrotas. Mas... Ufa! Uma vitória. Uma vitória. E trouxemos mais um baúzinho. Level 4. Porque Lorde Gabriel, ele é muito forte. E mais alto nível que eu. E o meu nível é nível... Eu estou na Arena 4. Ele já é a Arena bem mais alta. Botão mistura. E eu fico lá. Aquele meio termo. Vocês têm que entender isso aí. Quem não entendeu também... É isso aí. Fica meio a meio o negócio. Galera, espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever aqui nas redes sociais. Embaixo aí na rede social do Trevisan. Se inscreve no canal. Se quiser Crash Royale. Comenta aí. Eu estou trazendo dois vídeos por semana. Se você comentar muito. Mas muito mesmo. O Trevisan traz mais do que dois vídeos. Talvez aí. Vamos ver. Depende do comentário. Depende aí do tanto de likes. Entre você. Aquele negócio. Vamos lá, galera. Galera, fique com Deus. Muito obrigado. Tchau.